Hoje vamos falar sobre a minha história, isso mesmo, centenas de pessoas perguntam. Bom, eu sou fisioterapeuta com especialização em osteopatia e tenho formações nacionais e internacionais. Tanto a formação de diplomação internacional em osteopatia pela Associação Internacional do Esporte da França, formação internacional em microfisioterapia, naturopatia, programação neolinguística, leituras biológicas, enfim. Tenho várias formações, terapias manuais avançadas, quiropraxia esportiva, clínica instrumental, enfim. E vários cursos e formações que se autocompletam. Hoje eu sou diretor do Instituto Fábio Soler, que é a minha empresa, aonde eu coordeno, atuo, atendo e atuamos no Brasil todo e também de forma presencial e online. Bom, mas não começou assim. Eu, quando me formei em fisioterapia em 2003, eu tive grandes dificuldades, assim como vejo com fisioterapeuta. E as terapias manuais, tudo que eu faço hoje, está em ascensão. Mas na época não estava, estava começando. E aí eu tive a ideia genial de morar em São Paulo. Então eu me formei em 2003 e fui para São Paulo. Lá fui trabalhar com hospital. Adorava a parte hospitalar, que é sensacional. Mas para mim, os custos, os meus ganhos não pagou a conta. Voltei arrasado do capital para o interior de São Paulo, para a casa dos meus pais. E falei que ia trabalhar de qualquer coisa. Pois eu estava cansado de ficar vivendo sem dinheiro. Muito complicado essa situação. Estudante, eu estudei para trabalhar, eu estudei, eu trabalhei na faculdade para ganhar meia bolsa como estagiário. Enfim, nada foi fácil. E aí minha mãe falou, não, Fábio, faz pelo menos uma pós-graduação. Você já fez a faculdade. E no meio do ano, do outro ano, eu fui fazer osteopatia. Isso foi em 2004. E aí foi um divisor de água na minha vida. Pois eu entendi os conceitos e entendi que para mim poder atuar clinicamente, eu não precisava ter o dinheiro de uma clínica. Eu precisava só de uma maca. E eu não tinha o dinheiro de uma clínica. Isso só para mim caiu muito bem. E eu vi toda a filosofia, o conceito, o entendimento. E é isso que me faltava. Que eu vejo que é o que falta para muita gente. Então, cursos conceituais, fica essa dica, é o grande diferencial. Que é o que eu prezo hoje. E aí comecei a trabalhar no interior de São Paulo, por uma indicação. Dos meus familiares, para uma clínica. Começou com um estágio. Eu já formado e era no estágio. Vai vendo. Não ganhei nada no primeiro mês. No segundo mês ganhei 200 reais. Olha só. Terceiro, quarto, quinto mês, 200 reais. E depois começou um salário. Salário baixo. E fui estudando osteopatia. E olha só que interessante esse testemunho. Quando o dono da clínica viu que a osteopatia funcionava muito bem. As terapias manuais, tudo que eu estava fazendo funcionava muito bem. Ele não quis mais que eu atendesse isso na clínica dele. E começou a estudar também. Olha só que interessante esse relato de caso. Está tudo certo. Ele estava cuidando do território dele. Dessa decepção tão grande que eu tive. Eu fui obrigado a ter a coragem de montar o meu consultório. Montei meu primeiro consultório. E graças a Deus no primeiro mês eu ganhei três vezes mais. Não quer dizer que eu ganhei muito. Mas eu ganhei três vezes mais. Mas eu ganhava muito pouquinho. E ali consegui já. Consegui manter minhas condições. Etc e tal. E num belo dia com o meu consultóriozinho. Eu estava atendendo a esposa de um gerente comercial. De uma fábrica da região. Do interior de São Paulo. E ele falou. Vai para 3 de agosto. 3 de agosto está crescendo e tal. E aí eu resolvi começar a fazer minha vida em 3 de agosto. Nos atendimentos. Do zero. Não tenho familiares no Turoso do Sul. Comecei a fazer a minha história. Nesse momento. Hoje eu entendo. Que quando a gente se desconecta da família. Você começa um novo ciclo de repetição. Que nós falamos isso em reprogramação. Isso também é muito frisado na leitura biológica. E principalmente no ciclo de repetição de uma vida. Na constelação familiar também fala muito sobre isso. Mas enfim. A ideia foi de eu ir para um lugar que não tivesse tantos concorrentes. E principalmente estivesse crescendo. Porque quando o lugar está crescendo. Você cresce junto. Essa era a minha ideia. Mas eu não tinha noção que eu estava sozinho. E eu ia fazer o meu legado. Pois eu não ia ser mais o filho de ninguém. O neto de ninguém. Nada contra. Do ser filho e neto dos meus parentes. Que são pessoas muito corretas. Perfeitas. Grandes referências para mim. Mas eu queria ser reconhecido por mim. E nesse momento. Em Três Lagos. Maturoso do Sul. Comecei a atender com consultório simples. Comecei a dar aula na faculdade. Fui convidado por palestras. Que ministrei na época. E fui convidado. E a coisa foi tomando proporção. Comecei a ministrar meus cursos. Viajei. Comecei a viajar ao Brasil. Com menor escala. E nas aulas na faculdade. Foi uma escola para mim. Fiquei nove anos ministrando. Nove anos ministrando aulas na faculdade. Todas as noites. Casa cheia. De tudo. Tudo que você pensar. Da saúde. Obviamente. E aí. De todas as matérias da saúde. E aí. Tive a oportunidade também. Da aula de pós-graduação na osteopatia. Fui mais quatro anos. No Brasil inteiro. E já tinha meus cursos. E etc e tal. Então toda essa experiência. Que eu estou falando para você. É você entender. Que a gente não começa grande. Eu não comecei com instituto grande. Eu não comecei com grandes referências. Mas a gente só tem que começar. E eu. Até hoje. Tenho esse pensamento. E com todos os mentores que eu estudo. Que hoje eu estudo com os melhores do Brasil. E também. Nos melhores das especialidades internacional. Os cursos são elevados. Mas a gente tem uma condição. E um piso. Um ticket salarial para isso. Então. Com os nossos alunos. Eu tento sempre passar essas informações. E utilizar essa minha história. Para você entender que ninguém começa pronto. E você não vai começar pronto também. Então. Inicie esse processo. Faz acontecer. Cola em quem quer dar a mão para você. Nesse processo. Eu tive muita dificuldade. Eu dei a volta mais longa. Então. Isso mexeu muito comigo. Foi uma dor muito grande. E hoje. Eu não quero que você passe por isso. Por isso. Que eu preciso. E eu quero. E isso faz meu coração cantar. Passar tudo o que eu sei. E é por isso. Que nós estamos aí. No formato presencial e online. Impactando o Brasil inteiro. E ser um mentor. Está no meu DNA. E isso faz um grande diferencial na minha vida. Isso faz meu coração cantar. Como eu já falei. Então. Por isso. Que eu sempre falo. Que o seu sucesso. É o meu sucesso. Ok? Bom. Falei um pouco da minha história. Espero que isso sirva para você. Para fazer o grande diferencial na sua vida. E também poder ajudar pessoas. Tchau, tchau.